Amiga linda, é como eu sempre falo, não é preciso ser uma Gisele Bint para gerar atração em um homem. Basta você entrar na zona da atração e tudo correrá bem. Você não precisa ser a mais mais entre todas as mulheres para se tornar uma mulher sedutora, não precisa mesmo. Amiga linda, veja, nem sou a mulher mais bonita, mas tenho homens aos meus pés o tempo todo. É como se você estivesse em um desafio pessoal de ti, contigo mesmo, e não em uma competição desportiva com as outras mulheres. O seu objetivo é conseguir adentrar a zona da atração. Se você já adentrar essa zona, você já terá homens implorando pela oportunidade de ficarem contigo. Deixa eu te explicar isso melhor, usando um exemplo masculino, que é para que você entenda bem, tá? Por exemplo, vamos pensar, um homem que ganha mais ou menos lá os seus 20 mil reais por mês, tá? Que ele tem um carro próprio e uma casa própria para morar, bem? Ele já é um homem com capacidade de atrair determinadas mulheres. Lembre-se, amiga linda, que uma das coisas que chamam a atenção das mulheres no seu inconsciente, e que é algo que está oculto nelas e que domina as emoções delas, é o fato do homem poder ser protetor e dar uma sobrevida para as mulheres. Veja bem, nós temos hoje capacidade de ganharmos mais do que eles, mas mesmo assim nós gostamos daqueles homens que trabalham e que têm sucesso. Não seremos hipócritas. Pois bem, um homem que ganhe mais do que esse homem que ganha 20 mil, um outro homem que, por exemplo, ganhe 50 mil reais por mês, que tenha também uma casa própria e um carro também, bem, ele é um homem que também terá capacidade de atrair mulheres. E ele não precisa ser o que mais ganha dinheiro entre todos para ser o mais atraente, não. Sabe por quê? Estando dentro da zona da atração, que é no mínimo ser um homem provedor, já o classifica como um homem interessante. Tanto o que ganha 20 mil entrou dentro da zona de atração, quanto o que ganha 50 mil também entrou. E não necessariamente o que ganha 50 mil terá o dobro de mulheres atraídas por ele. O que determinará o diferencial entre eles passa a ser o plus emocional que eles oferecem. No entanto, ambos, o que ganha 20 mil e o que ganha 50 mil, eles já estão classificados porque possuem o mínimo do requisito da atração. Amiga, você também não precisa ser a mais linda de todas. Você simplesmente não precisa ser a mais sexy. Você simplesmente não precisa ter todos os atrativos de sedução em você. Nem ter o dobro de beleza de outra mulher. Você só precisa, primeiramente, adentrar a zona da atração. Tendo nem que seja o mínimo do requisito para atrair os homens, que é o quê? Ser feminina. O que te dá valor perante o imaginário do homem e o que determinará o teu diferencial entre as outras mulheres passa a ser o quê? O mesmo que os outros dois, passa a ser o seu plus emocional. O plus emocional psicológico que você oferece, como, por exemplo, a sua independência emocional, a sua autoestima, o seu conforto, o seu bom humor, entre outras coisas. E tudo isso, amiga linda, eu ensino nos meus cursos 100% online, aonde eu te dou dicas de como você vai fazer para sobressair tudo isso em você. E, amiga linda, eu preciso te lembrar que o teu lado emocional, ele é importantíssimo e que você pode ser até mesmo a mais linda e que, caso o seu emocional não seja saudável, você vai cair no abismo da desatração. Então, ser feminina, só isso não garante. Apenas inicialmente, te aproxima um pouco mais dos homens, é claro. É importante, o homem, ele é visual, ele vai prestar mais atenção, primeiramente, na mulher que tem algum atrativo, aonde ele bata os olhos e se interessa por ela. Mas ele perderá essa atração tão logo ele veja que o emocional dela não bate bem. Mulheres sem feminilidade e sem um estereótipo interessante, será que elas são capazes de se casar, mesmo com elas tendo um emocional legal? Claro que são sim, mas elas terão de fazer um pouquinho mais de força para ter a oportunidade de demonstrar o seu plus emocional para os homens, porque elas estão sem requisitos iniciais que fazem com que um homem pare para observá-la, pare para lhe dar atenção, pare para ouvi-la. Amiga linda, o que você precisa fazer é propiciar esse momento para que o homem perceba a mulher maravilhosa que existe dentro de ti. E amiga, nos meus cursos 100% online, eu ensino como adentrar de forma eficiente a zona da atração e como se manter nela ao longo dos anos. E aí amiga linda, o que você achou dessa super dica de sedução? Essa dica foi extraída do meu vídeo curso 100% online Seja Sedutora 30 dias para atrair, seduzir e conquistar um homem versão 2.0 ampliada e atualizada o melhor e mais avançado curso de sedução para mulheres. Se você quer se tornar rapidamente uma mulher poderosa, sedutor e magnética, você pode se inscrever no curso no link abaixo deste vídeo aqui. São mais de 20 horas de videoaulas avançadas sobre sedução e que irão transformar a tua vida amorosa. Já sabe né amiga? Deixe o seu e-mail no site mulhermagnética.com.br para receber mais dicas de sedução aí, diretamente para você no teu e-mail.